Olá, graça e paz da parte de Cristo, aqui estamos mais uma vez com esse programa abençoado, chegando aqui mais uma vez na sua casa, é o segundo programa do ano de 2024, que bênção, que glória, que maravilha, não sei se vocês lembram, mas o programa anterior eu falei um pouco sobre o dever de perseverar sempre e nunca desistir, eu gosto sempre de lembrar, que é para você ficar sempre atento à palavra de Deus, quero agradecer mais uma vez a sua atenção, a maneira como você tem nos recebido aí na sua casa, tá bom? Sou o pastor Iranones, faço parte do projeto Alos, que está situado ali em Rio Grande, na Maringá, o endereço está aqui no rodapé da sua TV, espero que um dia possa contar com a sua presença lá, para a gente estar adorando a Deus, amém? É importante que você entenda que não é a igreja que salva, não é? Quem salva é Jesus, Jesus foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem assumiu o nosso lugar na cruz, ok? Mas a gente precisa ter um local para congregar, para estar adorando a Deus, né? Muitas das vezes aí perto da sua casa tem uma igreja, tem um pastor abençoado que prega as verdades, que prega a palavra, eu costumo dizer que a melhor igreja é aquela que está mais próxima da palavra, aquela que gosta de pregar as verdades de Deus, para mim, essa é a melhor igreja, não importa se esteja de perto ou longe da sua casa, entende? Então é importante você estar sempre procurando lugares onde as verdades de Deus são reveladas, a verdadeira revelação está aqui contida na Bíblia Sagrada, essa daqui, essas revelações, não tem sombra de variação, não tem dúvida nenhuma que realmente é Deus falando com o seu povo, e hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da importância de se praticar aquilo que se ouve, entende? Praticar a palavra de Deus, isso é maravilhoso, igualmente uma pessoa que aprende uma profissão, se ele não pratica aquela profissão que ele aprendeu, automaticamente ele não vai se aperfeiçoar nela, sim ou não? É ou não é? Seja ela qual for a profissão, seja ela trabalhar com a alvenaria, o pedreiro, seja aquele que trabalha com eletrônica, aquele que trabalha com eletricista, toda profissão que você aprende, se você não tiver uma prática cotidiana, uma prática constante nela, automaticamente você não vai ser aquele bom profissional, até porque você não vai se aperfeiçoar naquilo que você aprendeu, então existe a teoria e existe a prática, a teoria que você aprende no curso que você faz, e a prática, quando você começa a praticar de verdade, aí é que você vai se aperfeiçoar naquilo que você aprendeu, com as coisas de Deus e com a palavra de Deus não é diferente, existe a questão de ouvir, mas o ouvir sem a prática, entendeu? Não vai funcionar muito bem, não vai ter aquela, vamos dizer, aquela eficácia, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada algumas de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito junto em medula, olha que benção, e apta para discernir pensamento e intenção do coração, então é importante a gente ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas não é ouvir, é ouvir, ouvir, ouvir e continuar ouvindo, e ao ouvir e ao continuar ouvindo, praticar o que se ouve, eu costumo dizer de que a oração é muito importante, é importante que você ore bastante, a igreja precisa orar, a igreja precisa estar, orar sem cessar, como a Bíblia diz, é importante você praticar o jejum, que é para doutrinar a sua carne, eu olho para o jejum, e vejo o jejum como uma doutrinação, para você dominar a sua carne, e dizer para ela que quem domina ela é você, é o teu espírito recriado, mas isso é importante, o jejum é importante, a oração é importante, mas nenhum dos dois é mais importante do que a prática da palavra, porque não adianta orar sem praticar a palavra, não adianta jejuar sem a prática da palavra, um complementa o outro, entende? Uma área complementa a outra, é um conjunto, entende que a gente precisa estar em constante prática, praticando a oração, praticando o jejum, e praticando a palavra, Jesus ensinou em diversos pontos da Bíblia, sobre a questão de praticar a palavra, Ele até fez uma comparação, daqueles que ouvem e praticam, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e aquele que ouve e não pratica, é um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, observe que o que ouve e não pratica, Ele é levado por qualquer evento de doutrina, por exemplo, tudo que se ouve está tudo certo, está tudo bom, porquê? Ele não pratica a palavra, Ele é aquele homem insensato, que edifica a sua casa sobre areia, qualquer vento derruba, qualquer coisa o entristece, qualquer coisa o abala, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, e praticam a palavra, eu posso até acrescentar assim, é como um monte de lição, Ele não se abala, mas permanece para sempre, os que confiam no Senhor, então, para confiar em Deus, é preciso ouvir a palavra e praticá-la, porque é a palavra de Deus, é através da palavra de Deus, que a gente sabe verdadeiramente quem é Deus, o que Ele pode fazer, entende? A capacidade que Ele tem de abençoar, de proteger e de guardar Deus, e ninguém conhece Deus, ninguém tem fé em Deus, se não for pela sua palavra, então eu quero falar um pouco hoje, sobre essa questão de ouvir e praticar, seja um praticante da palavra de Deus, muitas pessoas têm sido fracassadas, muitas pessoas têm tido uma vida de derrota, de fracassos, não é porque não tem capacidade, a capacidade tem, mas é porque não vivem a prática das verdades de Deus, entende? A palavra de Deus, ela é o capacete, ela é a coraça da justiça, ela é o escudo da fé, é a sandália, a palavra de Deus é a armadura do cristão, o apóstolo Paulo já escreveu em Efésios, capítulo 6, verso 10, no demais irmão dos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, principado, o orche espiritual da maldade, que atua nas regiões celestiais, então ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir firme, olha que benção, e havendo resistido, perseverar, perseverar, praticar a palavra, então, no livro de Hebreus, se não me falo a memória, diz que, a palavra, como eu já disse, a palavra de Deus é viver eficaz, e mais penetrante, do que um espadinho dos gumes, mas também, a Bíblia diz, que o obreiro precisa se apresentar a Deus, como o homem tem que se apresentar a Deus, como o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, esse manejar bem a palavra, é justamente praticar a palavra, a palavra está sempre com você, porque até a Bíblia vem dizer em provérbios, que a boca fala, o coração se enche daquilo que a boca fala, e a boca fala daquilo que o coração está cheio, então, por esse motivo, é importante você se encher dessas verdades, para tudo que se for falar, ser a verdade, o próprio Jesus, no livro de João, capítulo 8, verso 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, essa verdade é que liberta, às vezes, a pessoa diz assim, diz assim, pastor, faz uma oração forte para mim, eu preciso de uma oração forte, eu costumo dizer que, não é a oração forte que vai te libertar, o que vai te libertar é você ouvir a palavra e praticar, porque o que liberta é a palavra, o que liberta é a verdade de Deus, o que liberta é você se encher, dessas verdades, sente, entendeu, venha sentar, e ouvir, aprender de Deus, coisa maravilhosa, e a gente aprender, a palavra do Senhor, eu quero deixar aqui um texto, no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, que justamente fala sobre a prática da palavra, o efeito que essa palavra produz, bem, se a palavra de Deus é viva e é eficaz, a primeira coisa que acontece, é quando você começa a praticar a palavra, ela vai te trazer vida, ela vai ressuscitar a tua vida, ela vai ressuscitar o que está morto, não é, o espírito que estava morto, vai ser ressuscitado pela palavra, não é, vai ser reavivado pelas verdades de Deus, então se ela é viva, ela ressuscita o que está morto, ela é eficaz, ou seja, ela funciona, a palavra de Deus funciona, eu costumo dizer, que a palavra de Deus, ela funciona, tanto quanto um antibiótico, que você toma, para desinflamar o corpo, ou para desinflamar uma infecção, não é, você vai lá ao médico, está infeccionado, ele vai te passar um antibiótico, você tomar durante, dez dias, não sei, sete dias, e você tem que seguir direitinho, aquelas regras, porque diz alguns especialistas, que não é a minha área, de que o antibiótico, se não tomar rigorosamente, na ordem, ele faz efeito contrário, não sei se isso é verdade, até porque, medicina não é comigo, enfim, mas, segundo alguns especialistas, diz que se não tomar o antibiótico, rigorosamente, como foi receitado, tende a fazer efeito contrário, então a palavra de Deus, se ela é lida, se ela é ouvida, e não é praticada, como verdadeiramente deve ser praticado, pode em alguns momentos, fazer efeito contrário, em vez de nos abençoar, nós vamos ser avaldiçoados, porque, a Bíblia diz até, que é melhor não ouvir, é melhor não aprender, do que ouvir, e não praticar, não é, muitas das vezes, a gente gosta muito de ouvir a palavra, mas não queremos praticar, aquilo que está escrito, então, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma vida plena, em Cristo, pratique a palavra, entende, as vezes você faz tanta campanha, ok, não tem nada errado em fazer uma campanha, bênção de Deus, mas você faz tanta campanha, você faz campanhas, e mais campanhas, as coisas não mudam, não funciona, entende, porque você faz a campanha, mas não senta para aprender a palavra, para você praticar, entende, porque lá em Provébios capítulo 4, eu gosto muito de citar esse texto, porque ele se identifica, eu me identifico muito com ele, lá em Provébios capítulo 4, verso 20, 21, 22, 23, você vai ler lá, e Deus chama justamente, através desses versículos, atenção para a gente, o filho meu, ouvir a minha palavra, filho meu, fixa os teus olhos na minha palavra, filho meu, guarda a minha palavra, no teu coração, porque é vida para quem acha, e é saúde para o corpo, querido, a palavra de Deus cura, quem era Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra, as pessoas tocavam, Jesus era curado, então toca na palavra, e tu é curado, pratica a palavra, e você é liberto, pratica a palavra, e você é bem sucedido, entende, porque o próprio Jesus, lá, ele disse na sua palavra, que se você buscar primeiro o reino, entende, primeiro praticar a palavra, primeiro buscar as verdades, as outras coisas vão ser acrescentadas, enquanto você estiver na terra, aqui na terra, segundo as Sagradas Escrituras, capítulo, o livro diz aí, capítulo 1, verso 19, se você quiser me ouvir, olha bem, se você quiser me ouvir, esse ouvir, se você quiser me ouvir, e praticar o que você ouve, você vai comer o melhor dessa terra, então não existe muito, sabe, muito segredo, para você ser abençoado, na presença de Deus, às vezes a gente quer, fazer todo um aparato, a gente quer fazer todo uma, uma, sabe, enfim, e muitas das vezes, o que está faltando, é só uma prática da palavra, e aí as coisas começam a funcionar, então, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, pois a ira do homem, não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos, de toda impureza, e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão, a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa, para vos salvar, e sente praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, é semelhante a um homem, que contempla, no espelho, o seu rosto natural, e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece, de como era, entende? muitas das vezes, você vê pessoas, que estavam na igreja, pregando até, exercendo alguma função, e daqui a pouco, está afastado, fulano está parado, porquê que ele, porquê que ele está parado, porquê que ele, pregava a palavra, e de repente, porque justamente, não prestou a atenção, de que o mais importante, de tudo, é a prática da palavra, olha bem o que ele diz aqui, é, é, o que é que nós, irmãos, no versículo 20, pois a ira do homem, não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos, de toda a impureza, e de todo o vestígio do mal, recebei como assim, dão a palavra, em voz implantada, a qual é poderosa, para salvar, essa palavra salvar aqui, no original, é souso, é uma palavra que Jesus disse, quando aquela mulher, do fluxo de sangue, tocou nele, e ele disse, para ela, mulher, a tua fé te salvou, souso, salvação aqui, está num contexto, em que, está abrangendo, todas as bênçãos, não está abrangendo, somente a questão, da vida eterna, está abrangendo, tanto a vida eterna, a salvação eterna, como a salvação, de todas as coisas, que estarão ao teu redor, em termos de, é, na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, na área da cura, é tanto, que quando aquela mulher, tocou em Jesus, primeiro, olha bem a vida da mulher, do fluxo de sangue, como estava, né, como estava, uma mulher, há 12 anos, que estava lá, sofrendo daquele mal, e, então a vida dela estava, ela tinha gastado, todos os seus, averes, né, tinha gastado, todo o seu dinheiro, ela estava com a vida, completamente separada, a família destruída, estava com a família, completamente acabada, é ou não é, então, uma mulher, que estava, é, como é que eu posso dizer, completamente excluída, da sociedade, porque ela é considerada, uma pessoa impura, mas quando ela, se aproxima da palavra, quando ela se aproxima, da palavra, ela diz, olha, se eu tocar nessa palavra, eu vou ser curada, se eu tocar nessa palavra, minha vida vai mudar, então, observe que, quando ela toca, na palavra, quando ela toca, na, na, na superfície, da palavra, que foi na orla, das vestes do mestre, entende, imediatamente, dessa palavra, dessa, desse verbo, que se fez carne, saiu virtude, saiu poder, que mudou, a história, daquela moça, gente, é só uma questão, de você parar um pouco, e pensar, e analisar, do que pode fazer, a palavra de Deus, na sua vida, aquilo mudou, a vida dela, financeira, porque ela, parou de gastar, os seus averes, com pessoas, que a enganava, prometendo curas falsas, quantos, prometeram falsa cura, para ela, e ninguém conseguiu fazer nada, Jesus não prometeu cura, nenhuma para ela, entende, simplesmente, ela tocou, e dele saiu a cura, saiu a cura, não só a cura, mas dele saiu, a virtude das finanças, a virtude da, da, da cura, do seu corpo físico, da salvação da família, não é, da cura espiritual, não é, que foi a salvação, então pronto, Jesus disse, filha, tua fé, salvou você, em um todo, então querido, a prática, da palavra, entende, por mais que, em alguns momentos, você vai ser provado, entende, vai te levar, a lugares, mais altos, vai elevar, o seu nível de fé, a prática, da palavra, vai demonstrar, você vai demonstrar, com essa prática, um cristão maduro, um cristão, crescido, um cristão, que verdadeiramente, não está preocupado, entende muito, com o que acontece, ao seu de redor, não é, mas com aquilo, que acontece, ao seu redor, porque ao teu de redor, tem, um adversário, bramando como o Leão, buscando, um momento, para te tragar, mas ao teu de redor, tem aqueles, que estão vendo, a sua prática, da palavra, que é os anjos, de Deus, te cercando, ao teu redor, para te guardar, e te livrar, porque é o que a Bíblia diz, aqueles, os anjos do Senhor, acampam ao redor, daquele que os temem, e os livra, entende, isso não significa, de que você, não vai passar, por algumas tentações, daquele que estão, até o teu redor, mas, o que pratica, a palavra de Deus, ao seu redor, tem ali, um exército, de Deus, te protegendo, te guardando, e te livrando, essa é uma realidade, entende, eu sou prova viva, eu ando, por todos os lugares, no Rio de Janeiro, eu ando, lugares perigosos, eu ando, em lugares, que verdadeiramente, muitas pessoas, têm medo de entrar, mas, Deus tem me guardado, em todos os lugares, em que eu tenho entrado, até porque, a palavra de Deus, precisa ser, prioridade, na minha vida, a prática, da palavra, precisa ser, prioridade, na sua vida, quer ter uma vida, bem sucedida, seja obediente, o próprio Deus, em Deuteronômio, capítulo 28, que que Ele deixou registrado, lá assim, olha, aquele que, atentamente, observar a minha palavra, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, todas essas bênçãos, olha bem o segredo, de ser abençoado, gente, é uma questão, de você parar um pouco, entende, e ler as Sagradas Escrituras, todas essas bênçãos, te acompanharão, te seguirão, e te alcançarão, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito é a tua amassadeira, bendito é o fruto do teu ventre, entende, bendito é o fruto dos teus animais, então, o segredo é obedecer, o segredo é praticar, o segredo, entende, por mais que a gente seja falho, aqui na terra, o próprio Deus entende, e sabe, e conhece as nossas limitações, a gente tem que procurar, priorizar, em praticar as verdades, a palavra de Deus, por mais falhos que a gente seja, por mais, sabe, tem momentos que a gente falha, isso é inevitável, mas existe aquela pessoa que falha, e continua falhando, mas aqueles, tem aquelas pessoas que falham, por praticar a palavra, ele, opa atenção, falhei, Deus me perdoa, esse é um praticante da palavra, me perdoa porque eu falhei, Senhor, e você volta para a palavra, você volta para o caminho, Deus se agrada disso, então amado, no versículo 22, diz assim, sede praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a voz mesmo, uou, aleluia, tem pessoas que estão se enganando a si próprio, vai na igreja, templo, todo dia, está lá nos cultos, ouve, ouve, ouve a palavra, mas quando sai, querido, é aquele cristão só na igreja, quando está com o microfone na mão, ele pula, ele grita, ele roda na igreja, ok, maravilha, e quando você sai daí? Não, nós temos que ser praticante da palavra, principalmente quando nós estamos longe do pastor, longe, entende? Porque a fidelidade de uma pessoa, é medida quando está longe, não adianta você, por exemplo, ser fiel a sua esposa, quando você está perto dela, ou ela ser fiel a você, quando ela está perto de você, entende? Não, a fidelidade tem que ser medida quando está longe, eu sou fiel a minha esposa, quando estou longe dela, não importa onde eu esteja, é como se ela estivesse presente, entende? A mesma coisa é a palavra de Deus, não adianta eu ser um praticante da palavra, só lá na igreja, na hora do culto, na hora do louvor, quando eu saio dali, acabou, acabou, não, 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 aonde você estiver, tudo que você vai fazer, tem que ser para glorificar, para exaltar o nome de um Senhor, entende? Porque, até porque ele está ali, perto de você, estarei contigo, até a consumação do século, você é templo dessa verdade, você é templo do Espírito Santo, então, aquele que não pratica a palavra, está enganando a si próprio, está se enganando a si mesmo, entende ou não? Então, querido, a prática da palavra é fundamental, para que você verdadeiramente, possa conquistar, as bênçãos liberadas, porque, às vezes você, vai na igreja, para buscar uma bênção, buscar o quê? se as bênçãos já estão ali, eu não vou buscar aquilo que já é meu, ninguém busca aquilo que é seu, querido, as bênçãos já estão liberadas, Jesus já foi conquistado por Jesus, porquê que essas bênçãos, não estão sendo uma realidade, em nossas vidas, em muitas das vezes, é porque, não, as bênçãos não estão liberadas, a Bíblia diz que Deus, já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, nos abençoou, entende? a questão é a prática da Palavra, é a prática, é se envolver com as coisas de Deus, o próprio Jesus orando, pelos discípulos, disse assim, Pai, que eles sejam um como nós, entende? E ser um com Deus, é praticar a Palavra, querido, presta atenção nisso, entende? Quando Jesus, no livro, no livro de João, capítulo 15, Ele falou assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, entende que um tem que estar ligado no outro, ele entende que o ramo tem que estar ligado na videira, Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, se os ramos não estiverem na videira, vai se secar, vai ser lançado no fogo, ok? Mas se vocês estiverem em mim, minha Palavra estiver em vós, olha o que a Bíblia diz, existe uma mistura homogênea, entende? Uma unidade, unidade, essa é a frase correta, entende? Sabe aquele café com leite, que você pega o café, coloca, o café está aqui, o leite está aqui, o leite branquinho, o café pretinho, você mistura os dois, fica aquela mistura homogênea, é ou não é? E o que que acontece? O que que acontece com isso? Fica inseparável, o café misturado no leite, fica inseparável, assim, tem que ser nós com a Palavra, você não pode se separar da Palavra, entende? Sabe aquela questão do peixe, que não pode se separar da água, que morre, assim somos nós, se separa da Palavra, você vai secar, você está separado da videira, não, continue na videira, para ser podado, entende? Que é para você, dar frutos, Jesus disse, se você estiver em mim, se minhas Palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, e vós será feito, meu Deus, você fica perdendo tempo com tanta coisa, e o segredo está em praticar a Palavra, irmãos amados, o que é isso? É uma questão de você parar, meu Deus, isso é uma verdade, quando eu me deparei com isso, eu digo, o que é isso? Eu estou aqui sofrendo, não entende? muitos dizem que está passando, está passando, está comendo um pão, que o diabo amassou, para com isso, quem que negócio é esse irmão? Se misture com a Palavra, seja um praticante dela, entende? Para onde você colocar a planta do teu pé, você vai ser visto como um homem, e uma mulher de Deus, aleluia, meu Deus, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha história, olha, nós estamos chegando aqui no final, do programa aqui, entendeu? É tão rápido, que parece até que eu nem comecei a falar ainda, mas eu quero convidar você, que no próximo programa, eu vou continuar com essa linha, entende? Aí você faz o seguinte, você vai chamar a sua família toda, vai sentar na sua poltrona, e vai, chame, esse programa, ele vai repetir algumas vezes, durante a semana, tá? Ele vai entrar no ar, no dia 17, de janeiro, e depois ele vai ser repetido, durante a semana, então chame a sua família, para ouvir essa palavra, que hoje a gente começou, isso é só o começo, e no próximo programa, eu vou continuar com essa linha, porque isso aqui é muito forte, isso aqui muda a vida, isso aqui muda a história de pessoas, entende? Então que você comece, desde já, a praticar, a ser um praticante da palavra, aonde você estiver, e depois, você vem contar o resultado, procura o pastor Irã, e conta o resultado, de praticar a palavra, porque eu tenho certeza, porque a palavra não mente, a palavra que é verdadeira, é ou não é? Essa palavra aqui, não mente, é verdadeira, então eu não estou contando aqui, mentira e na história de carochinha, eu estou aqui dizendo, o que está escrito na Bíblia, e o que a Bíblia, o que é sagrado, essa escritura, o que é a palavra de Deus, pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, porque fez na minha, e eu não sou melhor do que você, e nem ninguém, ela mudou a minha história, entende? E vai mudar a de vocês também, querido, eu vou parar por aqui, porque não vai dar mais tempo, mas eu quero convidar a você, a assistir o próximo programa, que vai vir depois desse, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, me levanta dessa poltrona, que você não é derrotado, você é um vencedor, porque foi Cristo que te fez vencedor, não foi o homem, não foi o pastor, não foi o diabo, muito pelo contrário, o diabo quer que você seja derrotado, mas em Cristo, você, eu, todos nós, somos mais do que vencedor, e ponto, e eu não aceito menos do que isso, entende? Agora, se eu não praticar a palavra, essas coisas não se tornam realidade, nem na minha vida, e nem na sua, nem na de ninguém, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, amém? Em nome de Jesus, eu sou o pastor Irã Nunes, projeto Alus, o endereço no rodapé, da sua TV, amém? Qualquer dia desses, se você sentir desejo no coração, e quiser aparecer lá, vai ser sempre uma honra, que Deus abençoe, que a graça e a paz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito, esteja sobre sua vida, e não esqueça disso, viva hoje, como se Jesus voltasse, hoje mesmo, Deus abençoe.